Olá meus amores do canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje vou gravar um vídeo, mais um, que é muito importante. Esse vídeo eu resolvi fazer por causa dos comentários, que eu vi muita situação que tocou nesse assunto e eu achei assim ó, muito importante de falar pra vocês como eu fiz pra enfrentar essa dificuldade. Mas antes eu quero agradecer a cada um que tá chegando no canal, é muita gente, me desculpem quem eu não tô conseguindo, gente, responder. É muito comentário, a maioria eu consigo, mas tem alguns que não tem como, gente. Todos os vídeos de sítio estão com bastante visualização e todos os dias tem muito comentário. Então, a maioria das vezes eu não dou conta, mas fico feliz, fico feliz que você tá aí do outro lado, que você tá gostando do canal, que muita gente tá dizendo que tá se inscrevendo, Eu só tenho a dizer pra vocês, muito bem-vindos ao canal da Terra. Aqui é o canal de quem ama a natureza, de quem ama plantar, de quem ama criar e fazer bem pro próximo. Então, meus amores, hoje é um assunto, mais um assunto importante, porque aí nos outros vídeos do canal eu deixei muita dica pra quem quer comprar sítio, Quais os primeiros passos quando compra um sítio. Então, tem muito assunto bom e importante. Hoje eu vou tocar num assunto que, quando eu leio um comentário assim, me deixa muito triste e ao mesmo tempo preocupada. Mas eu vou falar pra vocês o que aconteceu comigo quando eu me deparei com essa situação. Vou servir aqui o meu chimarrão, que todo gaúcho ama. Ó, gente. Esse daqui eu dedico pra cada inscrito que tá aí no canal. Então, vamos começar o nosso assunto de hoje. Então, gente, hoje vamos começar o nosso assunto importante que isso, essa decisão que eu tomei, fez toda a diferença no sucesso aqui do sítio. E eu quero passar isso pra vocês. E depois quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião. Porque eu vi muito comentário nos vídeos de pessoas dizendo que tem um sonho de comprar terra, mas o seu companheiro ou a sua companheira não gosta, não quer, não quer ir pra sítio, não quer criar, não quer plantar, porque gosta de outro tipo de situação. Então, as pessoas geralmente colocam uma situação que estão tristes por isso. E eu, gente, quando leio seus comentários, eu fico bem preocupada e triste também, porque se eu não tivesse mudado alguma coisa na minha vida, hoje eu estaria assim. Hoje o meu marido não estaria feliz, estaria triste, e consequentemente eu também estaria triste. Então, gente, pra quem não sabe, eu sempre fui da cidade. Eu sempre, assim, vou dizer pra vocês que chegou uma época da minha vida, quando eu era jovem, eu detestava ir visitar a gente pra fora. Pra mim, eu meio que assemelhava morar pra fora com o escuro, com coisas abandonadas. Então, eu queria sempre estar na cidade, nas luzes da cidade, aquilo me deixava mais confortável. Mas eu casei, e o meu marido se criou em sítio, se criou pra fora, plantando, criando, só que eu não gostava e ele gostava. Aí, um certo dia, eu parei pra pensar, será que é certo eu querer fazer só a minha vontade? Será que é certo só eu me preocupar com a minha felicidade e esquecer do meu próximo, que no caso é o meu marido, porque é ele que tá do meu lado? Mas, como a gente casou, o que que acontece? Quando a gente casa, a gente não casa pra ser feliz. A gente casa pra fazer o outro feliz. Então, eu me deparei com essa situação. E parece assim, ó, que veio na minha cabeça, será que tá certo eu querer só a minha felicidade e esquecer do meu marido? Isso veio, assim, na minha mente e, ao mesmo tempo, eu pensei, eu acho que não tá certo. Eu não posso, gente, ser egoísta de pensar só em mim, na minha felicidade. Se o meu marido tinha o sonho de voltar pra fora, é porque, certamente, alguma coisa tem de bom nisso. E eu não posso ficar cega pro gosto dele, só pensar no meu. Então, eu resolvi apostar no sonho do meu marido. E, pra minha surpresa, eu lembro direitinho que eu disse que eu sempre, tudo na minha vida, tudo, mas tudo mesmo, Deus está no plano, Deus está à frente. Então, gente, tudo que eu tenho, eu devo a Deus. A minha vida pertence a Deus. O que eu faço hoje, eu dependo tudo da força de Deus. Então, eu pensei, Senhor, se eu estou errada, eu quero mudar. E essa mudança, gente, foi assim, ó, um divisor de águas na minha vida. Eu vou falar pra vocês porquê. Eu disse pro meu marido, não, vamos sim, vamos pra fora. Tu quer? Quero. Então, vamos. Vamos. Resolvi apostar, gente, no sonho dele. E, pra minha surpresa, o sonho dele me fez mais feliz do que eu imaginava que eu pudesse ser. Então, gente, quando eu faço o outro feliz, ele automaticamente também vai querer me fazer feliz. E eu comecei a apostar, comecei a ver ele sorrindo, a ver ele feliz com a minha atitude. E aquilo ali começou a se transformar em mais parceria, em mais amor, em mais alegria. Por quê, gente? Porque eu resolvi tomar essa decisão. Deus me deu a direção e eu fui em frente. Eu não olhei pra trás. Eu só queria ver o meu marido feliz. Deixei de ser egoísta, porque eu acho que quando a pessoa olha só pra ela, pra felicidade dela, isso, pra mim, é um tipo de egoísmo. Se eu casei, é pra fazer o meu parceiro feliz. É pra ver ele feliz. Eu não posso pensar, ah, mas ele não faz nada pra me fazer feliz. Isso não importa. Eu tenho que fazer a minha missão, que é ver o meu parceiro feliz. E quando eu fiz isso, gente, olha, foi assim, ó, maravilhoso. Por quê? Se eu não tivesse feito isso, hoje certamente eu ia estar na cidade, triste, chateada. Meu marido também, porque não ia ter realizado o sonho dele. Automaticamente ele não ia querer fazer nada que eu quisesse, porque eu não me esforcei nem pra ajudar ele. O que que acontece, gente? Eu fazendo isso, automaticamente, eu ganhei muito mais do que eu pensava que eu ia ganhar. Aprendi de tudo que vocês podem imaginar. Aprendi a criar qualquer tipo de animal. Aprendi a tirar leite, que eu não sabia. Aprendi a fazer queijo. Aprendi a cuidar da minha família com amor, com carinho. Aprendi a plantar qualquer planta. Hoje, até o meu marido fala, olha, tirei o chapéu. Tu, hoje, é mais colona do que eu. Pra vocês verem, gente, o presente que a gente ganha, quando a gente se esforça um pouquinho, deixa de ser egoísta e pensa no nosso próximo. Aquela pessoa que tá do teu lado todo dia e tu quer ver um sorriso no rosto daquela pessoa, tu se esforça pra isso, a recompensa, gente, é enorme. A recompensa é em dobro. Você pensa que você tá fazendo um sacrifício, mas não tá. Você tá se libertando do egoísmo. Você tá pensando no seu parceiro. Você tá pensando naquela pessoa que um dia disse sim, que aceitou casar com você, que aceitou ficar do teu lado, que aceitou fazer o outro feliz. E com certeza, gente, tudo não vai ser só no sítio. Tudo que você fizer, que o seu parceiro vai querer te ajudar, porque vai ver o teu esforço, tudo vai dar certo, tudo vai ser sucesso. Não tem como trabalhar uma família e o casal não tá unido. Um ajudar o outro. Aqui, quando a gente faz o serviço do sítio, um vai arrumar a cerca, ah, vamos junto, pega o teu chimarrão, vamos lá, vamos tomando, conversando. É sempre, gente, unido. Por isso, aquele vídeo que eu postei domingo passado, que eu falei da dificuldade que a gente passou, a gente quase passou fome, mas a gente tava feliz. Mas a gente tava satisfeito, completo. Por quê, gente? Porque eu resolvi me sacrificar um pouquinho pelo meu próximo, pelo meu parceiro, pelo meu marido, pelo meu companheiro. É isso que tá faltando, gente. Parceria. E tudo na vida, tudo, não tô falando nem só de sítio, tudo na vida, que tiver parceria, tudo dá certo. Eu acho assim, nada é impossível para o que crer. Eu tenho certeza, gente, que todos que têm sonho de ter um sítio, que nem eu leio os comentários aí, se tiver fé, vão conseguir. Eu conseguir, você também vai conseguir. mas é importante que o seu companheiro ou a sua companheira ou o seu marido, sua esposa, esteja do seu lado para que esse sonho de ter um sítio possa ser um sucesso total. Então, meus amores, hoje é o meu recado para você aí do outro lado. Beijo no coração e tchau, gente.